Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vídeozinho rapidão, bem breve, apenas para trazer um pouquinho de atenção para quem já pegou o visto de residência, para quem já está com aquele cartãozinho de autorização de residência. Pois é, todo mundo sabe que é bem complicado para fazer a marcação do CEF para conseguir a primeira autorização de residência e eu não sei se todo mundo sabe que dentro dos 30 dias, se tu não fizer a entrevista, tu tem uma série de dificuldades depois para renovar e depois para pegar o BI e tudo mais. Então qual é essa dica que eu vou dar para vocês? Descobri semana passada e no meio dos distúrbios aí de tudo que aconteceu, eu acabei esquecendo de gravar um vídeo falando disso. A minha autorização de residência, ela vence no mês 9, no dia 22 do mês 9. Então, para fechar tudo com chave de ouro, ser tudo certinho, eu deveria fazer a entrevista do CEF para renovar meu título de residência até o dia 22 do 9 para dar tudo certo, para ficar tudo ok. Então, fui eu lá no site do CEF para tentar fazer a marcação, imaginem, mês de março para o mês 9. Olha só! E não conseguia porque estava dando que tinha o meu e-mail que eu estava tentando utilizar, era um e-mail que já existia no banco de dados e não entrava. E eu tinha senha salva, né? Para quem fez o título, vai soar muito sutil isso que eu vou falar, vai lembrar facilmente. O pessoal conferia como estava andando o processo pelo Sapa, alguma coisa do CEF. Então, estava dando o divergente do site do CEF com essa senha da Sapa, com esse e-mail. Então, eu tive que refazer, pegar um outro e-mail e fazer de novo. E daí sim, eu consegui pegar e fazer o agendamento. Então, vamos lá no cef.pt, vamos fazer o agendamento do CEF. Talvez não dê porque vai querer utilizar o outro e-mail. Troquem de e-mail e assim vocês vão conseguir fazer o cadastro e fazer o agendamento. Mas daí vocês vão me perguntar, mas Maicon, eu peguei o meu cartão de residência esse mês. Vai vencer só em março do ano que vem. Olha, tem lá uma série de meses. Eu não vi até onde que vai esses meses. Mas tem ali mais de seis meses tranquilamente, que eu olhei lá para fazer a minha marcação. Então, vocês ali seis, nove, dez, tranquilamente vai ter. Então, se adiantem, então se tu já pegou um mês, dois meses, três meses o cartão de residência e vai renovar daqui a doze meses, vão lá no site, se cadastrem e já façam o agendamento. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu olhei na parte da tarde para fazer o agendamento e isso na tarde do início do mês. E daí tinha datas antes, dia 21, 20. E eu, ah, vou fazer em casa quando eu chegar, né? Quem me mostrou foi o meu amigo Juan, como é que ele fez. E eu, no chegar em casa, questão de quatro, cinco horas depois, fui fazer a marcação. A marcação já caía para o dia um, dia dois do mês dez. Ou seja, já passando ali oito, quase dez dias, dez dias, já passando da data onde terminava a minha autorização de residência. Então, prestem muita atenção. Essa dica aí vale o ouro, porque tem muita gente fazendo marcação. E para quem vai pegar residência primeira vez e para quem vai renovar, é o mesmo SEF. Então, as marcações e a quantidade de pessoas para fazer a entrevista, seja para o primeiro pedido de residência ou a renovação do título de residência, é igual. Então, principalmente para quem mora em Lisboa, que tem mais dificuldade ainda do que a gente que mora aqui no Porto, que aqui ainda está um pouco liberado. E também no site é legal, porque tu tem a possibilidade de fazer o agendamento, a marcação, em uma outra região onde tenha datas melhores e que vocês consigam fazer com maior facilidade. Tá, pessoal? Essa é a dica de ouro de hoje aí para vocês, para não perderem e não terem preocupações e problemas futuros para pegar a dupla nacionalidade. Gostou do vídeo? Dá um joinha e não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E lembrando que dia 23 tem jogo do Brasil no Estádio do Dragão. E eu vou estar meio dia ao lado ali do shopping do lado do Estádio do Dragão, onde eu vou encontrar com vocês aqui que acompanham o canal, tá? Um abraço. Tchau.